Eu nem sabia de onde vem tanta mala com malate Como menor tá contando o dinheiro As vagabunda tá toda atiçada Puma balão, joga bunda na cara Vai, tá que whisky doze anos Te deixa cachorra, tão joga, tão joga Cê sãozada que essa puta Que usar pouca roupa vai colar na coma Onde o tralha vai fazer você ficar louca Se a peça te assusta Vou deixar de cantoneira pra ficar tranquila Então vai, vem cá, vem cá nega Se eu pedir, se vai ser minha prioridade Vou te deixar à vontade, vai fuder com as Se toma balinha, vem cá, vem cá nega Se eu pedir, se vai ser minha prioridade Vou te deixar à vontade, vai fuder com as Se toma balinha, vem cá nega Sabe cê pula no bloco e eu me mantém focado na área Tô com meus mano, mas tá de furar Quanto o cara dilata, golaça Sabe qual é essa bitch, é? No love Sabe nossa conta, é? Dá uns trago Ela vovô no meu, rebob Então vai que essas caga Pego dinheiro e compro uma casa pra mama Nesse um dia eu for pego minha família Ninguém alcança Meus irmãos bem longe da vida que eu fiz minha grana Pego essa maconha, bola mais um beck no estúdio pra fazer a nova Sabe eu deixo o corre e a vida bandida pra viver da muka Lembro de várias vezes de eu trocar ideia comigo em frente ao espelho Se toma jeito nessa vida, moleque Escura então seja a luz que ilumina o caminho pro topo do mundo Pego esse menino e tudo é uma baixeira, tem fita que é o dedo E chora no fim sempre é o que sorriu primeiro Pego esse dinheiro e compro uma casa pra mama E se um dia eu for pego minha família Ninguém alcança Meus irmãos bem longe da vida que eu fiz minha grana Pego essa maconha, bola mais um beck no estúdio pra fazer a nova Seu tom do estúdio trampando essas cagas, baquei essa nota Espirro, bico, verde pro alto que vem várias gostosas Byphone 13, tem um marciço brilhando, isso que é foda Branco, loiro, ruivinho, Liga meus kids, só bala batendo Bicho que bucana na mesa, vejo as nifetas fudendo Sabe o que tá acontecendo, Jenny tem bloco, MD, água vende Para, não para, tudo, faço grana igual água Virei rei na quebrada, quebrada Dica, o bicho ela trava Sabe cê pula no bloco e eu me mantém Focado na área Tô com meus mano, nóis tá de furar Quanto o cara dilata, golaça Sabe com essa bitch, é, no love Sabe nossa cota, é, dá uns trago Ela vovou no meu rebote Dica, o bicho ela trava Sabe cê pula no bloco e eu me mantém Focado na área Tô com meus mano, nóis tá de furar Quanto o cara dilata, golaça Sabe com essa bitch, é, no love Sabe nossa cota, é, dá uns trago Ela vovou no meu revolver, oh E aí